Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tudo certinho? Depois daquela goleada de ontem, eu duvido que frio atrapalhe, que problema com a esposa, com o marido, qualquer situação tá boa. Foi um jogo realmente muito significativo, muito bom do Atlético. Acho que a gente pode até discutir aqui o seguinte, cara, será que foi o melhor jogo da temporada do Atlético? A gente teve o jogo contra o Alcas, que foi o 4x0 na despedida do Lúcio na Copa Sul-Americana, que foi realmente um jogo muito bom também. Teve o jogo contra o Grêmio, teve o jogo contra o Atlético-Loniense, talvez tenha sido o melhor jogo, sim, do Atlético na temporada. Um jogo que não começou como se imaginava, mas terminou muito bem. Um sonoro 4x1, tinha tempo que a gente não goleava, já tava com saudade de resultados mais elásticos. E acabou que a goleada veio e foi bem legal, foi bem significativo, não só pro grupo, mas pra todo esse trabalho, né? Já vinham em dois resultados que não eram tão legais e a gente sabe como eleva a moral de um time uma boa vitória. Fora de casa, são fatores assim que realmente potencializam qualquer time, qualquer trabalho. Mas antes de começar o vídeo de verdade, a gente vai falar de um parceiro aqui do canal que vem ajudando a gente demais. Revolução Pisos. Vocês já estão cansados de saber. Você que tá fazendo sua obra, você que tá reformando sua casa, você que trabalha com arquitetura, construção civil, vem aqui na descrição, dá uma olhadinha aqui. Revolução Pisos. Tem rede social, tem site. Vocês podem entrar em contato, fazer qualquer tipo de pedido que eu tenho certeza que o Rafa vai atender vocês da melhor maneira possível. Piso aquecido, piso laminado, é piso pra cacete. E da melhor qualidade. Vocês podem ver nas redes sociais como eles trabalham, a qualidade do serviço. E no site vocês vão ter tudo mais detalhado e principalmente a maneira de se entrar em contato. Então, evolução Pisos e vamos pro vídeo que vocês estão aqui também pra falar de Atlético, né? Estão aqui pra receber dica boa, mas também pra falar de Atlético. Então, vamos lá. Seguinte, meu povo. Talvez o grande problema do Atlético na temporada seja a questão do ataque. Quantas vezes a gente não veio aqui falar, putz, velho, 1x0 faz sentido em alguns momentos. A gente não precisa ficar reclamando loucamente toda vez que o time ganha de 1x0. 1x0 é um bom resultado em várias situações. O time vai evoluir, 1x0 não vai ser tanta rotina como vem sendo. O time é bom, o time tem bom elenco, tem boas peças ofensivamente. Muitas vezes, muitas vezes a gente já falou sobre isso. E eu realmente acredito nisso tudo. Eu acredito que o começo de temporada do Atlético, mais em marcha lenta, foi muito pelos adversários que vinha enfrentando. E eu acho que sempre foi um elenco de um número muito bom de jogadores e de uma qualidade muito grande desses jogadores. E a temporada vai evoluindo, o Campeonato Brasileiro vai se afunilando, a gente vai entendendo algumas situações, que time vai brigar por isso, que time vai brigar por aquilo. Tem muito campeonato para acontecer, mas uma parada que vem me empolgando no Atlético, e eu acho que ficou ainda mais claro nesse jogo contra o Fluminense, são nossas opções ofensivas. Eu acho que mesmo tendo outras, por exemplo, Cadu e Canezinho fizeram um bom jogo contra o Fluminense, ok ali, primeiro tempo, ajudou, Cadu participou do primeiro gol, Canezinho sempre recompondo muito bem, fazendo a transição. Mas, cara, tem três jogadores assim que chamaram mais atenção, precisam ser mais exaltados, e acho que hoje se desenha a linha de três atrás do Babi, né? Porque acho que se a gente pudesse desenhar um quarteto ofensivo hoje do Atlético, partindo do pressuposto que o time vai realmente abrir mão do esquema de três zagueiros, eu acho que é Nicão pela direita, Vitinho pela esquerda, Terence mais centralizado organizando o jogo, e o Matheus e Babi mais à frente. Então acho que esse é o quarteto ofensivo do Atlético pré-temporada, pensando em equipe titular, naturalmente você pode ter um Cadu competindo com o Vitinho, essas competições são muito válidas, um Jadson, no momento que voltar de lesão também, pode voltar a ser uma peça extremamente importante, mas hoje, no momento, eu vejo esses quatro como personagens bem interessantes de um contexto do Atlético. Falando mais rapidamente do Babi, o Babi é um cara que é aquilo, a gente sempre tem que pensar o seguinte, pelo menos eu tento vislumbrar atuações de jogadores mais ofensivos assim. Beleza, o Babi é um atacante de área tradicional, centroavantaço, muita gente compara com o Washington, não o Washington agora, o Washington da época de Washington é assim, mas é um cara que mostra cada vez mais que tem armas para jogar fora da área, tem essa capacidade, é um cara que domina muito bem a área, já fez gols importantes nesse campeonato brasileiro, mas já atrapalhou o goleiro, já deu assistência, já fez lançamento, o Babi é um cara que realmente agrega e agrega bastante de várias maneiras. Eu acho que a gente tem que pensar em exatamente isso para se exaltar um jogador. Um jogador pode ser bom no quesito, mas se ele não agregar em mais nada, é foda. Eu acho que é mais ou menos assim que a gente começa a contar a história do Vitinho dentro desse quarteto. Um jogador que sempre teve o chute como sua marca mais potente, como seu carro-chefe, um cara que chuta muito bem, quando ele traz para a entrelinha é uma situação absurda, quando ele vem para o meio, é um dos melhores finalizadores do futebol brasileiro, no jogo marcou mais um gol no ano, em 2021 já são cinco gols de fora da área, na temporada já são quatro gols de fora da área, então chuta muito bem, tem essa capacidade, mas vem no processo de crescimento, vem no processo de evolução, porque aqui no canal mesmo a gente já criticou muito o Vitinho por ser um jogador que só chutava, só marcava gols, mas é importante ele começar a participar de construção de jogada, quase deu uma assistência para o Terence ali numa bola que passou em frente da linha, o Atlético teve um jogo de uma imposição tão legal que o 4x1 em algum momento ficou barato, o Atlético poderia ter feito uma, duas, três chances serem mais aproveitadas, serem melhores aproveitadas, teve gol no lado, e desde que entrou o Vitinho foi muito significativo no jogo contra o Fluminense, finalizando, gerando situações de gol, trabalhando bem ali na esquerda junto com o Abner, você tendo a aproximação em algum momento do Terence, outro momento do Leo Cittadini, então o Vitinho deixa de ser só um finalizador, vem se tornando um bom ponto, eu acho que o movimento dele vir para dentro, e deixar o Abner aproveitar o corredor, é muito válido também. E um cara que entrou ontem junto com o Vitinho, é um ídolo da torcida, se o Vitinho está nesse momento de explosão, de evolução, de ser um jogador que já está despertando o interesse de outros mercados, a gente tem um Nicão, que, ao que tudo indica, está caminhando para ser seus últimos momentos, com a camisa do Atlético, um jogador que construiu uma história muito bonita, na Arena da Baixada, vestindo a camisa do Furacão, são N títulos, N momentos inesquecíveis, gol em semifinal de Sul-Americana, gol em semifinal de Copa do Brasil, assistência em final de Sul-Americana, gol em final de Paranaense, chegou um garoto, está saindo um jogador consolidado, uma referência, uma referência técnica, e vem mostrando, nesse provável último ano de Atlético, que é realmente diferenciado, a gente sentiu uma certa queda, quando o Nicão saiu machucado, daquele jogador do Grêmio, ele volta em grande estilo, gol, assistência, ajudando demais, sendo uma peça realmente muito útil, para todo o contexto Atlético, potencializa demais, aquele lado direito, então, acredito que são dois jogadores, que vão ter momentos muito especiais, ainda na temporada, existe esse risco de saída, mas são dois jogadores, que vão ter momentos muito especiais, vestindo a camisa do Furacão, tem um dado muito interessante, assim, porque, medindo as ações do jogo, quanto o Atlético, teve mais perto da vitória, quanto o Fluminense, teve mais perto da vitória, a partir da entrada de Nicão e Vitinho, a gente vai ver o gráfico, oferecido pelo pessoal da Footstats, olha como o Atlético, sempre esteve mais perto da vitória, como o Atlético, sempre esteve ali, coladinho, com uma situação, de realmente sair vencedor, um jogo que, que tinha um trauma muito grande, do jogo contra a Chapecoense, de, pô, conseguiu a virada, mas não é para ceder um empate, que foi um empate muito doloroso, e o Atlético conseguiu segurar bem a bola, esses dois jogadores entraram muito bem, o Nicão voltou a fazer gol de pênalti, poderia ter feito outro gol de cabeça, então, exaltar a importância e atuação dos dois, que eu acho que são nossos extremos, nossos jogadores de lado, e para terminar, o último a chegar, o jogador que acabou sendo uma das contratações da temporada, assim como o Babi, e vem sendo importantíssimo, mantendo o nível de atuação, assim, extremamente elevado, o Terence, que, eu juro que eu tinha uma desconfiança, mas, acabou com a minha desconfiança da maneira mais rápida e tranquila do mundo, vem atuando muito bem, vem sendo muito importante, vem sendo um cara que, organiza o jogo, tranquiliza o jogo, quando o Atlético estava perdendo, era só a bola no Terence, ele acelerava, desacelerava, invertia, finalizava, dava assistência para a finalização, então, vem sendo uma peça muito importante, uma contratação muito certeira, que eu acho que já chega, assim como o Babi, para ser titular. Então, se em algum momento foi problema, a gente olha hoje para o nosso quarteto ofensivo, e a gente, em alguns momentos, dá graças a Deus, obviamente, a gente tem o auxílio de Richard, em vários momentos, chegando como elemento surpresa, de Cittadini, de Christian, de Marcinho, de Kelvin, de Abner, o sistema ofensivo do Atlético, vem melhorando muito, não é à toa que é o segundo melhor ataque da competição, mas acho que esses quatro jogadores vão ganhando um destaque maior, dentro dessa melhora, dentro dessa evolução, lembra do pessoal da evolução, piso aqui, valeu minha gente, tamo junto, é nóis!